Eu vos dou graças, Senhora, porque maravilhosamente me criastes. Eu vos dou graças, Senhor, porque maravilhosamente me criastes. Senhor, vós conheceis o íntimo do meu ser. Sabéis quando me sento e quando me levanto. De longe me atrais o meu pensamento. Senhor, vós me vedes quando caminho e quando descanso. Vós observais todos os meus passos. Eu vos dou graças, Senhor, porque maravilhosamente me criastes. Vós formaste os entranhos do meu corpo e me criastes no seio de minha mãe. Eu vos dou graças por me ter desfeito tão maravilhosamente. Admirado-lhes são as vossas obras. Eu vos dou graças, Senhor, porque maravilhosamente me criastes. Vós conheceis a minha alma. E nada do meu ser vos era o corpo. Quando secretamente era formado, mudou-lhes são as profundidades do meu corpo. Eu vos dou graças, Senhor, porque maravilhosamente me criastes. Eu vos dou graças, Senhor, porque maravilhosamente me criastes. testemunho. Encontrei David, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará sempre a minha vontade. Da sua descendência, como prometeira, Deus fez nascer Jesus, o Salvador de Israel. João tinha proclamado antes da sua vida um batismo de penitência a todo o povo de Israel. Prestes a terminar a sua carreira, João dizia, eu não sou quem julgasse, mas depois de mim vai chegar alguém a quem anuncie o digno de desatar as sandálias dos seus pés. Irmãos, antes de orarão, e todos vós que temeis a Deus, a nós é que foi dirigida estas palavras e salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia! 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 Ora, se é 40, se é 40, o que é que foi? Ah, dá-me a mão, dá-me tudo na mão. Naquele tempo, chegou a altura de Isabel, ser mãe, e veio lá Luís e filho, os seus vizinhos e parentes foram, e o senhor tinha feito tão grande benefício, e congratularam-se com ela. Oito meses, vieram-se na cidade, e queriam dar o nome do pai, mas a querias, mas não a gente vai lá e me disse, não, ela não vai chamar-se, mas o exército, não a gente não vai chamar-se, não a gente vai chamar-se, não a gente vai chamar-se. Imediatamente, se lhe abriu a boca, e se lhe soltou a língua, e começou a falar, bem lhe dizendo adeus. todos os vizinhos, todos os vizinhos se encheram de devor, e por toda a região montanhosa da Judáia, se divulgaram estes fatos. todos os vizinhos, quando os ouviam contar, guardavam-nos em seu coração e diziam, quem virá a ser este menino? na verdade, a mão do senhor estava com ele, e o menino ia crescendo, e o seu espírito fortalecia-se, e foi habitar no deserto, até o dia em que se manifestou a Israel. Palavra da salvação, Glória a vós, senhor, Irmãos e irmãs, percebemos que estamos com os vizinhos desta solenidade, o nascimento de São João Batista. Como sabemos geralmente, não há muitas festas de nascimento no calendário da igreja, apenas reservam-se momentos especiais de solenidade ao Nosso Senhor Jesus Cristo e à Mãe Santíssima, e também o nascimento de São João Batista. Isto porque nós nascemos com a mancha do pecado original. festeja-se o nascimento de Jesus, porque é Deus que se fez homem, o nascimento de Nossa Senhora, de Jesus Cristo e à Mãe Santíssima, porque ela é imaculada a Conceição, foi concebida sem o pecado original. João Batista não foi concebido sem o pecado original, mas João Batista teve a graça de nascer sem o pecado original. porque quando Nossa Senhora veio visitar a sua prima Santa Isabel, a Sagrada Escritura diz, quando um viu a salvação de Maria, o menino, o menino exaltou de alegria no seu sangue, ou seja, a partir deste momento, João Batista recebeu uma graça especial. Por isso é que a Igreja só faz memória, só reserva o nascimento para Nosso Senhor e a Deus que se fez homem, Nossa Senhora, Nossa Senhora e João Batista. E a nenhum outro santo. A Igreja só faz memória do seu nascimento para Jesus Cristo. Isto para assinalar que o nascimento mais importante é o nascimento do nosso batismo quando nós nascemos para a graça de Deus. E meus santos, esta selenidade nos deve levar a meditar e a recordarmos o dia do nosso batismo. Já que estamos aqui a falar de João Batizador, João Batista. Que esta selenidade nos leve a nos recordarmos da data em que fomos batizados. porque, na verdade, este segundo nascimento da água e do Espírito Santo é o nascimento mais importante e devemos dar muito mais importância a este segundo nascimento que o batismo do que o nascimento da carne. Porque de nada adiantaria termos nascido e não renascidos para o céu. Espero que cada um de nós conheça, no mínimo, o dia em que foi batizado. e que faça festa, ou pelo menos se recorde solenemente e religiosamente, esta data tão importante. porque é o dia em que nós fomos libertados da escravidão do pecado. Nascemos e nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus, membros da igreja. Portanto, meus santos, que esta selenidade do nascimento nos leve a pensar na preciosidade do nosso batismo. E assim então, tendo consciência da importância desta data, possamos lutar, pedir a graça de Deus para que conservemos acesa, aquela vela, aquela luz, aquela presença de Deus em nossa vida. Conservemos ela sempre acesa, até que o Senhor venha. Isto, meus santos, e também, uma alegria para a cidade de Almada, pelo seu Padroeiro, por um protetor da cidade, que seu João Batista, continue a ceder por nós, por todos os habitantes de Almada, para que não se esqueçam de que é ela o nosso advogado diante de Deus. É ela quem intercede por nós, para que possamos então um dia nos encontrarmos no céu e assim sermos verdadeiramente felizes diante de Deus com seus anjos e santos. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Senhor, vosso nome, pelos lares cristãos, onde há alquimia de um nascimento, para que os pais vejam os filhos em todo Deus e estejam prontos a educá-los na fé da Igreja, oremos. Santificai, Senhor, vosso nome, pela nossa comunidade familiar, para que sejam filhos e servidores, e se confiante a ser o nome dos seus cristãos, oremos. Santificai, Senhor, vosso nome, porém. Vem aos Pai, que nos escolheçam, chamás-nos a ser santos, faz aí de nós os nossos servidores, a fim de prepararmos os nossos irmãos, para a vida do vosso Filho, Senhor Cristo, ela que vive, Rainha, por nós, os séculos, os séculos. Amém. Vem aos Pai, que nos escolheçam, ven aos Pai, que nos escolheçam, ven aos Pai. Amém. Vem aos Pai, que nos escolheçam, ven aos Pai. Vem aos Pai, que nos escolheçam, ven aos Pai, que nos escolheçam, ven aos Pai. Vem aos Pai, que nos escolhem, ven aos Pai. Amém. Amém. Que o Senhor está com vós. Ele está em meio da nós. Corações do alto. Deus graças ao Senhor Jesus. Nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno é uma hipotese. Ó Toninho não deste meu boneco? Não deixe, não é? Eu deixei para o Senhor Jesus Cristo. Ao celebrarmos a glória do precoceado São João, proclamado o maior entre os filhos dos homens, anunciamos as nossas primeiras. Antes de nascer, ele exultou de alegria, sentindo a presença de nós. Quando foi ao mundo, muitos se alegraram pelo seu nexo mesmo. Foi ela, em contato de seus profetas, que mostrou o cordeiro que tira o pecado. Nas águas do Jordão, ele batizou ao torno do batismo. E desde então, a água viva tem o poder de santificar os crentes. Por fim, vê o mais belo destemunho de Cristo, derramando por ela o seu sangue. Por isso, com os coros celestes, proclamam-nos da terra, e na glória do bem. Dizem-nos a salvar-nos. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam-nos a glória. Osana nas alturas. Bendito, bem, em nome do Senhor. Osana nas alturas. Nós, senhores, verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a igreja. Ao celebrarmos o dia santíssimo de São João Batista, que preparou o caminho para o salão do mundo, o meu tempo foi suplicar. Santo, ficaram entre estes santos, derramando sobre elas o vosso Espírito, pelo nome que se convertam para nós. Corpo, Santo, denunciar-se-nos Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente viver à morte, nos levou-lhe, e dando graças, partiu-lhe e veio aos céus destinos, dizendo, Tomai todos e comai isto e o meu corpo, que será em três novas. e veio ao longo de uma vida saia, no calço, no meu corpo, nos levou-lhe e veio aos céus destinos, no meu corpo, no meu corpo, também nos levou-lhe, este calço, no meu salão, O sangue não vai eternamente ser interrompido por mais dificuldades. Queria remissar os pecados. Façam isto. A empurraria a domínio. Até para o jornalismo. O Senhor, o Senhor, o memorial da morte e ressurreição de Vosso Filho, nós Vos oferecemos o pão da vida e o grau da salvação. Dizemos graças para que nos admitissem à Vossa presença, para que os servidores destes santos cristais, o meio de meio de luz dedicados e participando do corpo e sangue de Cristo, os salvos reunidos com os espíritos santos do Senhor, o rei, o Senhor da Vossa Igreja, dispersa por toda a terra e torneia a profeita caridade e a reunião com o Nosso Pablo Francisco, Nosso Administrador Diocesano e todos os seus ministros sagrados. Lembrai-vos, o vosso servo reina a Deus, a Cristo chamar-se de esperavos, configurado. Com o Cristo na morte, com o Cristo, me parte na ressurreição. Lembrai-vos também os dois irmãos que nos serão na esperança da ressurreição. E de todos aqueles que na Vossa misericórdia, guarde-nos, que amam, abertidos, dão-vos na Vossa presença, pedem misericórdia de nós, Senhor, e dê-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, são os ministros de vós, os bem-aventurados amantes, são os louvados e os santos, com a Virgem e o Príncipe e o Lula, viveram na Vossa amizade, para cantarmos os vossos louvados, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, oh Cristo, em Cristo, a Vossa amizade, para cantarmos os vossos louvados, na Unidade dos Espíritos Santos, com a Honra e da Glória, por todos os séculos, os séculos. Amém. Porquê nos chamámos e somos filhos de Deus, ousámos dizer com toda a comunidade dos Espíritos? Bem, bem-vindo, que estás de ser, santificado e seja vosso maluco. Venha a nós, o vosso maluco. Seja bem-vindo, a vossa vontade e afina a Terra com as selvas. Para nós, não se encaminhamos, bem-vindo. Perdoe-nos das nossasfluores, assim que nós perdoamos o nosso templo. Livrei-nos de todo o mal do Senhor Tirei o mundo a paz em nossos dias Para que os trantes com a vossa misericórdia Samos sempre livres de cada vida e de toda a perdoação E enquanto esperamos a vida gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, que me disseste que são os nossos apóstolos Deixos-nos a paz, um novo infinito e a paz Não olheis aos meus pecados, mas à fé de vossa igreja E dai-me à união e à paz Segundo a vossa vontade, paz e vivais a reinas Amém A paz do Senhor está em seus céus com paz Com a morte em Cristo, não seria bom Saudações-nos de paz no momento deste Ô Tonita, o dinheiro chegou, chegou Está bem, está bem Ô Tonita, és capaz de tornar-se cito? És d'ana no canal 1 Está bem, não te importas Tenta piedade de cor Cordeiro de Deus Que tiras do pecado do mundo Dê-nos a paz Felizes e convidados, merecei adivinhar Eis o reino de Deus, que virais o caldo Senhor, é bom E três de minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Amém 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 Meu Jesus, eu creio que estáis presente no Santíssimo Sacramento do Altar. Amo-vos sobre todas as coisas e a minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vim de ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se as estivesses comigo. Úno-me convosco inteiramente. Dá-me um copo de água da torneira, tu mítico. Pode chegar? Dá-se. Eu já te dou um copo. Não tenho um copo. Cada um, não tenho um copo. Eu já te dou um copo. Mas estou lá, então eu cujo a minha porta. É um copo para conc��ção. Um copo pra lá. integrity dele. Não tem uma opinião. Eu tenho exceptions. Você wanna pode dizer que o Ligio está aqui. Pequem dizer, é Ligio. O que é isso? Amém. 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 foi transmitida desde a Paróquia de Almada da Igreja Parabial, da Senhora da Associação e presidida pelo Padre Leonardo. Amanhã, seus clientes, iremos na Santa Missa, nos unirar a Sagrada Coração de Jesus desde a Capela, nos estúdios desde a Capela, na Serra de Rádio Mariana. Pois bem, estimados ouvidos, estamos seguindo para a nossa missão, pelo que já decidido há 10, poderá escutar mais um programa em torno da vida e às 11 horas de Portugal, Viva no Coração. Também deixo o convite para as 11h45, rezar conosco a hora intermédia da Liturgia das Horas, pois, Anglos e Humberto, se Deus quiser, transmitiremos o Santo Rosário desde o Santuário de Fábio. Continua connosco em 102.2, em Lisboa. Bem, todo mundo, em qualquer lado, Rádio Mariana. Se possuímos Maria Santa Címa, temos-te um problema. São Campeão de Baumirismo Rosas, dovoado Maria Portugal, A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o tempo para hoje, hoje não há chuga, hoje não há chuga, hoje não há chuga. Porto, 19, Aveiro, 20, 16, Vargas, 15, Coimbra, 21, Coimbra, 25, Maria, 23, Santarém, 25, Lisboa, 23, Setúbal, 25, Porto Alegre, 23, Hebra, 26, Deixo, 25, Fábio, 25, Fábio, 23, Puchal, 23, Porto, 124. Para estudar e lugar, Or spaghetti do virus, 20, Hebra, 24, 23, Porto, 23, Porto, 24, Tule, 23, Porto, 24, 13, 입니다. A minha netinha, quando vê aquele reclame do gato e do cão, fica louca, fica louca, começa a mandar para lá. Já são 9h56, está quase nas 10h, final das 10h. A minha netinha, quando vê aquele reclame do gato e do cão, fica louca, fica louca, fica louca, fica louca. A minha netinha, quando vê aquele reclame do gato e do cão, fica louca. A minha netinha, quando vê aquele reclame do gato, fica louca, fica louca, fica louca. A minha netinha, quando vê aquele reclame do gato, fica louca, fica louca. A minha netinha, quando vê aquele reclame do gato, fica louca, fica louca, fica louca, fica louca, fica louca. A minha netinha, quando vê aquele reclame do gato, fica louca, fica louca, fica louca, fica louca. A minha netinha, quando vê aquele reclame do gato, fica louca, fica louca, fica louca, fica louca, fica louca. A minha netinha, quando vê aquele reclame do gato. A minha netinha, quando vê aquele reclame do gato, fica louca, fica louca. O que é isso? O salão, o salão, o salão, o salão. O salão, o salão, o salão. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.